Quem acorda todos os dias para trabalhar, confia que na data combinada o salário estará na conta, ainda mais quem é jovem e está trabalhando pela primeira vez. É o caso desses adolescentes, que fazem parte do programa Adolescente Primeiro Emprego, oferecido pela Sociedade Caritativa e Humanitária. Os jovens que participam do projeto fazem cursos como de auxiliar administrativo e quando terminam, são encaminhados a empresas e órgãos públicos. Esse grupo trabalha há mais de um ano em um mesmo local, na Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. Apesar de cumprir as obrigações diárias durante todo o mês de dezembro, não sabem por que não receberam esse mês. Segundo informações a que eles tiveram acesso, o dinheiro foi repassado pelo governo para a seleta. Geralmente eles saem no dia quinto dia útil, né? E até hoje, dia 22, 23, na verdade não saiu. Falaram que o governo repassou o dinheiro para a seleta e a seleta que não repassou para a gente ainda. A maioria dos adolescentes que participam do projeto tem baixa renda e utilizam o salário para ajudar nas despesas de casa. E como não receberam esse mês, as contas já se acumularam e tem tirado o sono dos jovens. Metade do meu salário é para ajudar na minha casa, com as responsabilidades que eu tenho e minhas contas. O salário dos adolescentes deveria ser pago até o dia 8 desse mês, mas não aconteceu. Apesar disso, alguns tiveram que assinar o lerite. Luiz ligou mais de três vezes, em dias diferentes, para perguntar sobre a data que iriam ser pagos, mas não recebeu nenhuma certeza. Ele foi um dos que não assinaram o lerite, pois não entendeu por que deveria assinar um comprovante de pagamento se não recebeu o salário do mês. Alguns assinaram o lerite, eu mesmo não assinei, porque como que eu vou assinar? Eu não posso assinar uma coisa que eu não recebi ainda, que eu não tenho nem data de receber ainda, então eu não assinei ainda. Além da falta de pagamento, os adolescentes deixaram de receber o auxílio transporte. Todo mês, 40 vales transportes são repassados aos jovens, para que eles possam se locomover até o local de trabalho. Com a suspensão do direito, eles estão pagando pelas passagens, o que aumenta ainda mais o prejuízo dos adolescentes. Acabou o meu vale, desde o dia 10 estou pagando dois vales de transporte por dia, para poder ir e voltar para o serviço. Enquanto gravávamos a reportagem, tentamos conversar com algum representante da instituição, mas ninguém quis gravar a entrevista.